E vamos voltar a falar sobre o problema da falta de segurança em cidades históricas do estado. Em Laranjeiras, na Grande Aracaju, a situação compromete o funcionamento do campus da Universidade Federal de Sergipe no município. Para o ano letivo de 2015, a decisão da UFIS é manter a suspensão das aulas noturnas. Kedma Fé traz mais informações sobre o assunto. Boa tarde pra você, Kedma. Uma boa tarde pra você, Tamires. Boa tarde a todos. Veja só, esses problemas foram intensificados em meados do ano passado por problemas ligados à falta de segurança e também à ausência de transporte público. A solução imediata adotada pela Universidade Federal de Sergipe foi transferir dois cursos de teatro e dança para o campus de São Cristóvão. E agora a gente fala sobre essa novidade, é que esses cursos noturnos, pelo menos lá em Laranjeiras, eles estão suspensos. A gente conversa agora com o vice-retor da UFIS, o André Maurício, que vai nos passar mais informações. Esses cursos, eles existiram por pouco mais de cinco anos, mas por que essas medidas só foram adotadas no ano passado? Boa tarde. Muito boa tarde. Vocês ouviram e naquele momento tivemos grandes problemas na área de segurança de transporte e foi decidido que não teríamos esses cursos na parte da noite. Entretanto, durante esse semestre todo, continuamos com grandes problemas na área de segurança, apesar do apoio da Guarda Municipal. Esse clima de insegurança fez com que os conselhos superiores da universidade decidissem não mais termos cursos noturnos em Laranjeiras. O curso de teatro está agora aqui na sede em São Cristóvão, não teremos mais curso de teatro. E o curso de dança será agora oferecido durante o quarto do dia na nossa cidade de Laranjeiras. Mas no ano passado vocês tiveram conversas, diálogos com a prefeitura da cidade de Laranjeiras. O que ficou estabelecido no caso da segurança? Ela foi melhorada durante esse período? Sim, sim. Tivemos uma pequena melhora de segurança, mas a gente sabe que Laranjeiras é uma cidade grande, é uma cidade que a gente tem visto historicamente grandes problemas. Desde então não houve uma solução a contento dos problemas de segurança. E a gente então achou melhor, tanto nós, os estudantes, os professores em Laranjeiras, entendemos que não deveríamos sair em Laranjeiras, mas mantermos em Laranjeiras no período diurno, no período do dia. Outro ponto que tem preocupado bastante vocês é que além da própria questão da falta de segurança, é o transporte público. Como é que isso encontra lá? É, exatamente. É um caos. O transporte hoje em Laranjeiras, nós não temos transporte público em Laranjeiras. Imagina então uma cidade inteira sem um transporte público. tem o auxílio da Copetaus e pessoas particulares e a gente teve que colocar um ônibus próprio da universidade para fazer o transporte. Óbvio, não tem como atender a todos. É um caso grave, ainda estamos em discussão, é um caso que a gente vai ter que, durante esse ano, tentar resolver, tanto para a universidade quanto para a população da cidade de Laranjeiras.